Olá pessoal, aqui é a professora e arquiteta Roberta Vendramini e antes desta última videoaula do curso básico de 3ds Max com a professora Sabrina Marano, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os cursos de 3ds Max para interiores e para exteriores que nós temos aqui no portal construir caso você deseje continuar com seus estudos e se aprimorar cada vez mais no 3ds Max então você pode entrar no portal www.construir.rq.br e se você vier até aqui olha cursos com certificados 3ds Max, você encontrará o curso de 3ds Maquete de Exteriores, Maquete de Interiores também este curso básico que você está fazendo aí pelo YouTube, se você quiser o certificado eu já vou mostrar para você, tá ok? E você tem também olha o combo completinho aqui nesse combo você vai ter o básico, mais maquete de exteriores, mais maquete de interiores mais brinde, uma biblioteca aí bem bacana com blocos para incrementar, né? Para enriquecer ainda mais a sua maquete dentro do 3ds Max. E também temos um outro curso aqui de iluminação digital focado em 3ds Max, tá ok? Mas antes da professora Sabrina Marano entrar, deixa eu só falar aqui com vocês, olha, em relação a esse curso o 3ds Max básico que você está finalizando aí no YouTube. Caso você deseja o certificado desse curso equivalente a 40 horas, esse certificado, você pode fazer aí a compra do seu curso em download ou em DVD e automaticamente você terá direito ao certificado, tá ok? Mediante a apresentação dos trabalhos que você também pode ver aqui clicando em processo de certificação, tá ok? Então, este era o recadinho que eu queria dar para vocês. Parabéns por ter concluído este curso e agora assista a última videoaula com arquiteta e professora Sabrina Marano. Até a próxima oportunidade! Bem-vindos à aula 13 do curso de 3ds Max 2016. Nessa aula, a gente vai aprender a colocar câmeras e fazer a renderização final. Bom, gente, eu falei para vocês que a gente ia falar nessa aula um pouco sobre a questão das câmeras, né? Por que as câmeras são interessantes? Por algumas razões. Você, de repente, quer congelar alguma vista interessante, algum ângulo que você queira mostrar da tua edificação e que, quando você usa a perspectiva, você muitas vezes tem que mexer para lá e para cá para poder selecionar o que você quer ou para poder mudar alguma coisa. Então, você chega lá na sua perspectiva, mexe para lá, mexe para cá o tempo todo, né? E aí você fala, nossa, qual que era o ângulo mesmo que eu mostrava tal coisa, tem que ficar procurando, enfim. Então, a câmera, ela resolve esse problema. Basta você criar uma câmera ou várias delas. Então, você está lá na sua vistinha perspectiva, feliz da vida. Por acaso, não estou feliz, agora eu estou. E aí você fala, não, eu quero uma câmera na visão do observador, a visão de um ser humano médio. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, lembra que a gente tem lá no Create, Shapes, blá, 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 um monte de coisa. Você tem também aqui, Cameras. Ok, cliquei. Você tem a Free, a Physical e a Target. Eu gosto da Target, eu acho que ela te permite um controle maior. Então, vamos na Target, tá? Os parâmetros, que como eu já falei para vocês, você pode mudar a qualquer momento, os parâmetros da sua câmera, como qualquer outro objeto do 3D, vindo aqui, vamos supor, eu vou colocar a minha câmera aqui. Clicando e arrastando, tá, gente? Então, eu cliquei para posicionar e arrastei para o meu alvo. Então, pronto, coloquei meu alvo aqui. Do mesmo jeito que a gente fez com a luz, você faz com a câmera, tá? Você vai lá com o seu Move, cliquei na câmera. Posso chegar aqui, ó, e fazer isso aqui com o meu Move? Posso, sem problema nenhum, só que você não está sendo fiel à realidade da mesma forma que com o Sol. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá na sua tabelinha, que é a de precisão, e você coloca a altura, por exemplo, um observador padrão médio, 1,70m, tá? Então, o seu observador, a altura dele, você não mexe mais. Agora, o Target, você pode estar olhando para qualquer ponto da sua edificação. Você pode estar olhando para cima, para baixo, enfim. E aí, você vai decidir, clicando no Target, tá? Isso aqui é importante, como eu já falei outras vezes. Clicando no Target da sua iluminação, é que você vai definir para onde a sua câmera está olhando. Você fala, como é que eu vejo isso para controlar? Bom, aí você vai, pode ser em qualquer uma das viewports, tá? Mas eu gosto de vir aqui na perspectiva. Você viu que eu abri aqui, Câmeras. Quando eu não tenho nada, não vai aparecer nada aqui, porque eu não salvei nenhuma câmera. Mas quando eu já criei uma câmera, ele vai mostrar que é a numeração. Câmera 1, câmera 2. Então, tá, minha câmera 0, 1. Essa é a visão que eu tenho. Você fala, nossa, que desastre. Aí, você vai adequando a visão que você quer, tá? Para você não mexer na altura, você pode mexer aqui na planta. Então, você vai com o Move, na sua... Ó, você vai mexendo, vai posicionando a sua pessoa em onde você quer que ela esteja. Aí, continuando no Move, você vai, tá vendo? Vai mexendo, vai movendo. A pessoa pode estar em qualquer ponto do terreno, tá vendo? Então, chegou aqui na minha perspectiva. Ah, mesma coisa. Eu posso mexer pela perspectiva também, tá? Para coordenar a visão em si. Mas é que aqui, como eu estou com a câmera ligada, o que eu posso fazer? Vocês estão vendo que, ao invés do zoom, eu tenho aqui o Dolly Camera. É uma espécie de zoom, mas aí vocês podem ver nas outras vistas que a minha câmera está mudando de lugar, né? Porque se eu estou aproximando ou afastando a minha vista, isso implica na posição da minha câmera. Então, conforme eu uso essa espécie de zoom da câmera, eu estou mudando a posição da minha câmera. Se eu quiser ir pelo outro meio, eu vou pelo Move mesmo. Então, vamos supor que essa, pela altura, essa é a altura da minha câmera. Então, assim, a altura, aqui eu baixei demais. Na hora que eu mexi aqui na câmera, que eu mexi no Dolly Camera, eu mexi na altura do meu observador. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou voltar lá no Move e eu vou manter a 1,70m, que é a altura que eu quero que tenha o meu observador. E aí, o Target, eu faço o que eu quiser com ele. Então, eu venho aqui no Target de novo, vamos subir mais um pouquinho. Está vendo? Fica melhor. Aí, você fala, bom, vamos supor que você tenha um lote e que o seu observador, obrigatoriamente, possa estar no máximo onde ele está. Que a sua câmera não possa ser mudada de lugar, digamos assim, mas que você quer que tenha uma visão um pouco maior, tal. Como é que você pode fazer? Aí, você vai nos modifiers da câmera, propriamente dita. Então, selecionando a câmera novamente, a gente entra lá nos nossos modifiers, lembra? E aí, você tem as lentes, que é um artifício interessante. Deixa eu... Se eu usar uma 15, ele vai estar olhando muito de longe. Isso mesmo sem mexer no meu observador, está vendo? E você tem lá 20mm, 24mm, e vai aproximando, está vendo? 35mm acaba sendo a mais tradicional. Mas, você pode adequar a sua necessidade, a lente da câmera. Aqui, você tem algumas outras alterações que você pode fazer. Eu entendo que algumas delas são um pouco técnicas, mas, você pode fazer várias modificações dentro da própria câmera. De qualquer forma, você pode pôr mais de uma, você pode estar mexendo na própria câmera aqui, na visão final da câmera, para você adequar a sua visualização. E eu sou super adepta do movie, porque eu acho que, ó, você deixa exatamente na posição que você quer que esteja a sua visualização. Então, eu vou posicionar o meu target um pouquinho mais para cima, fica mais legal. E vou trazer o meu observador mais para trás, está vendo? É mais ou menos essa a visão. A gente tem que ir mexendo, tá? É uma coisa... Aí, ó. Então, esquecendo um pouquinho a questão do enquadramento perfeito, que, por acaso, estou insistindo nele aqui, porque eu queria deixar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, aqui já está melhor. Bom, aí o que a gente faz? A gente vai partir para a renderização, tá? A diferença, vamos lá no nosso Render Setup. Ele vai abrir aquele quadrinho que a gente já conversou lá no começo, tá? E aqui dentro do View to Render, não mais Perspective, mas você vai dizer Câmera 1. Você pode congelar isso, está vendo? Por quê? Porque você pode estar mexendo em qualquer câmera, que quando você renderizar, não vai acontecer aquilo que eu fiz várias vezes. Quando eu mudo e mando renderizar, eu esqueço de trazer para a perspectiva. Ele renderiza uma planta, renderiza uma coisa que não é o que eu quero naquele momento. Então, a gente pode congelar através desse... Está vendo? Desse iconezinho de cadeado aqui. Então, congelei, ele vai renderizar só a minha câmera, só esse quadrante 4 aqui. Então, de novo, a gente tem lá o Mental Array, a gente já conversou sobre ele. Aqui a gente tem uma coisa de animação que a gente não vai precisar mexer. Então, aqui o tamanho, né? Como a gente está aqui em uma aula, para ser uma coisa dinâmica, eu fiz um tamanho da imagem menor. Você pode fazer M24, você pode aumentar, fazer o tamanho que você quiser. Sempre lembrando que quanto menor, né? Tem menos informação, então vai demorar menos tempo. Quanto maior você fizer, você vai ter uma definição maior para que fique boa a finalização do seu render. Então, quanto maior, você vai precisar de mais definição. Sempre lembrando isso. Aqui a gente tem as opções de detalhes. Então, você tem as opções atmosféricas, efeitos, tudo isso você tem que ir refinando de acordo com o que você quer, com o seu objetivo. São alguns detalhes, algumas configurações que ainda precisam ser aprofundadas. Para um conhecimento básico, não convém mexer. No render, gente, aqui você tem o simply mode, que o recomendado é esse unificado, porque fica mais rápido, né? Aqui as amostras por pixel também, o indicado, o padrão é isso aqui. A qualidade, você vai mexer a cada quadrantezinho. A gente estava com 0,25 durante a aula, que é para ser uma definição mais rápida. Você pode pôr 1, isso vai variar também de acordo com o seu objetivo. E os filtros? A gente vai conversar um pouquinho aqui agora a respeito dos filtros. Então, você tem uma série de coisas, como eu falei sobre os filtros, você tem aqui, Box, Gauss, Triangle, Mitchell, Langsus, o que varia aqui, principalmente é o grau de refinamento de cada um deles, digamos assim. Quer dizer, o Box é o mais rápido, mas é o que possui o menor refinamento. Então, você vai ver o blur, né? Você vai ver mais serrilhado. O Gauss já melhora um pouco mais. O Gauss, o que eu gosto nele, ele é o intermediário. Você tem o Box, depois o Triangle. O Triangle é um pouco melhor que o Box. Ele ainda refina um pouco mais do que o Box, mas aí passa a ser um pouco mais lento. O Gauss, eu falo que ele é o meio termo. Eu gosto bastante dele, porque ele é rápido o suficiente e ele refina razoavelmente bem, depende do que você quer como objetivo final. Aí, o Mitchell e o Langsus já são mais, cada vez mais refinados. Digamos assim, o Mitchell seria, vai, o ideal, porque ele é o mais limpo. É o que você não vê nenhum serrilhado, mas aí, claro, ele passa a ser mais lento. Tudo depende do objetivo, né? Você está fazendo lá um negócio de paisagismo, um negócio de interiores, a questão da iluminação. Eu acho que tudo varia do seu objetivo final. Como isso aqui é um curso básico que a gente tem, eu digo para vocês que não tem necessidade de mexer muito nisso que vem como qualidade. Então, você pode manter o Gauss. Para você fazer lá os seus testes, você pode deixar no Box, porque é rapidinho e tal, mas eu acho que o Gauss é uma alternativa interessante. O Sampling Mode aqui, que esse é o recomendado, é o jeito mais também rápido de se fazer, Unified Retraced, que ele meio que analisa tudo de uma maneira, como já diz o nome, unificada, então, ele renderiza mais rápido. A qualidade, eu manteria aqui o padrão, para um iniciante. E é isso aí, gente. E você tem a questão da iluminação também. Então, a iluminação, você pode mexer, está vendo? Reflections, Refractions, você pode ir refinando mais, você pode ir melhorando a qualidade da sua renderização. Mas, para o iniciante, isso tudo é muito complexo, é um trabalho mesmo de aprimoramento do trabalho. O Final Gather, isso sim, eu acho importante desde o princípio, aqui no Global Illumination, dentro do Render Setup, você tem o Final Gather. Isso é importante, porque o Final Gather, ele analisa a iluminação como um todo, a iluminação indireta, como os pixels de luz refletem ali no seu modelo. Então, conforme você vai aumentando aqui o seu Final Gather, você melhora o resultado do seu render. Só que, é claro, sempre você acaba tornando um pouquinho mais lento. Como eu já falei, vai depender de qual é o seu objetivo. Então, aqui, a gente põe no Skylight Mode, Skylight Illumination from Final Gather. Então, ele vai tirar daqui do meu índice de precisão do Final Gather. Aqui, como o próprio nome já diz, Advanced. São coisas que você, inicialmente, não vai precisar mexer. Então, a gente tem aqui, como eu já falei, o render configurado para um módulo básico aqui de 3D Studio Max. Essa é a configuração básica padrão. E aí, a gente renderiza aqui o nosso modelinho. Está vendo que ele está ficando mais lento do que quando a gente estava testando na aula, porque ele vai seguir aquela minha configuração. e está pela câmera, está vendo? Não mais pela minha perspectiva. Então, é a visão do meu observador. Demorou um pouquinho, porque eu aumentei ali o meu Final Gather, que estava em draft para a gente testar ali na aula, e eu aumentei o Final Gather para o High. Então, ele demorou um pouco mais. Apesar aqui da minha precisão, ela está bem suave. Se eu aumentar, está vendo? Eu tenho os índices aqui que a gente pode mexer. Então, aqui, nesse menuzinho rápido, eu tenho o meu Final Gather, como eu falei, aumentado, mas eu tenho ainda, está vendo? Eu posso ir aumentando todas as minhas qualidades, está vendo? Tudo isso, como eu falei, vai melhorar o meu resultado final, mas vai aumentar o meu tempo de renderização. Para a gente verificar melhor isso, eu vou inserir mais uma iluminação, para a gente conseguir ter um nível de detalhamento um pouquinho maior da cena, para vocês perceberem a interferência do filtro. Então, vamos lá. Então, gente, eu inseri aquela mesma Omni que a gente tinha feito ali no princípio, novamente, para melhorar a iluminação da nossa cena. E a gente vai trabalhar com a renderização nos outros filtros, para vocês sentirem essa interferência. Então, lá no Render Setup, eu vou voltar lá no Render, e no Filter, eu vou colocar no Box, que é o mais simplesão de todos, para a gente sentir como é que vai ficar o resultado. Olha, ele levou 2 minutos para renderizar. E assim, eu estou usando o filtro Box, que é o mais básico, mas eu estou com todos os meus níveis aqui, do médio para o alto. Então, o resultado foi bom, levando 2 minutos. Como vocês podem ver aqui em cima, onde tem a iluminação incidindo, está um pouquinho serrilhado, e onde tem as curvas, você sente um pouquinho serrilhado também. Tá? Mas pouca coisa. A gente também não tem aqui uma edificação que tenha grandes detalhes. Quer dizer, você tem dois retângulos e esse tipote. Então, a gente não sente tanto, mas ele tem um pouquinho de serrilhado, especialmente onde tem as curvas. Agora, vamos fazer o teste mudando o nosso filtro. Então, a gente vai voltar lá para o nosso Render, está vendo? E ao invés do Box, vamos pisar na jaca, vamos no Mitchell, que em tese é o mais poderoso. Ele deve demorar mais. Então, ele vai abrir. E aí, Então, ele demorou um pouco mais, demorou três minutos. A gente percebe que está um pouquinho mais suavizado, especialmente aqui a parte das curvas, da sombra. Mas assim, eu acho que, como a gente falou, moral da história, vai, depende de qual é o seu objetivo. Eu acho que se você tem aqui alguma coisa mais, menos detalhada, que exija uma precisão não tão acurada, às vezes, o tempo a mais, a velocidade da renderização, não vão fazer diferença. Às vezes, o filtro Box vai atender. Nesse caso, desse modelinho simples, a diferença do Box para o Mitchell foi muito sutil. Daria para se apresentar utilizando o filtro Box também. Então, a questão do filtro é, basicamente, o que você tem como objetivo, como é o seu modelo, as características do seu modelo, e o que você precisa em termos de refinamento. Não tem aí melhor ou pior, existe o ideal para cada caso. Bom, pessoal, o nosso curso básico termina aqui. A gente viu nessas aulas o suficiente para você criar modelos para introduzir para os iniciantes o 3D Studio Max, como uma alternativa muito interessante para a realização de modelos 3D. Então, você consegue criar modelos, modificar, modelar, tornar ali o seu modelo, a maquete que você quer, os efeitos que você pode dar de material, de iluminação, o céu, a câmera, a renderização. Então, como um curso básico é que abrange todo o mínimo necessário para você poder criar e apresentar os seus modelos 3D. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!